Me diz agora, aonde que está o Daniel? Você... Me solta! Me larga! Solta! Laca! Eu sou muito traíra mesmo, Clarice. O que eu vou falar, né? Vocês são muito ingênuos. Vai ter que falar, meu irmão, senão eu vou arrebentar do opusão. Moni! Alô? Dani! Ai, meu amor, Clarice, que bom falar com você. Meu amor, você conseguiu fugir? Graças a Deus. Você me diz, cadê você? Eu tô aqui na praia, eu tô com seus irmãos, a gente tá aqui com o lobo. Cuidado, amor, cuidado, hein? Os irmãos conseguiram dominar o lobo, a gente tá tentando obrigar ele a dizer onde é que você tava, né? Eu tô indo pegar o barco, preste atenção, vocês vão encontrar na marina. E o bandido? Tem que levar com vocês, vai ser a nossa chance de obrigar o canalha a contar tudo sobre o sequestro da menina. Tá feita. Polícia! Eles tão querendo me sequestrar! Rafael, larga a arma! A arma é dele! Ele que tava ameaçando a gente, eu só tirei a arma da mão dele. Clarice, onde é que tá o Daniel? Você teve notícia dele? O Daniel tá bem, ele conseguiu fugir do lobo, ele me ligou e me avisou. O que vocês tão fazendo com esse cara? É uma tentativa de sequestro. É mentira dele! A gente só queria que ele falasse, onde é que tá o Nininho, onde é que tá o Daniel? Mamento, mas eu vou ter que levar todo mundo pra delegacia. Eu queria prender o Daniel Avelar pra entregá-lo pra polícia. Mas acontece que o bandido fugiu, foi isso que aconteceu. Acontece que você marcou o encontro com a Clarice Luz, prometendo a ela que levaria o Daniel Avelar. Eu queria conversar com a Clarice, entender por que ela me deixou no altar. Vem cá, você sabia que o seu cliente é um assassino? E olha aí, cuidado com a difamação. Eu e meu advogado registramos queixa. Você destruiu a única coisa boa que eu tinha dentro do peito. Meu amor, por você, você me paga muito caro por isso. Ai, que alegria poder ver você bem inteiro. Aqui, ó. Nosso novo lá. Ai, que bom poder eu estar aqui com você, meu amor. Quero ver, me mostra. Me mostra a nossa nova casa. Vou te mostrar a cabine primeiro, vem. O Deus Isso é uma casa mesmo? Se você quiser decorar, amor, deixar do seu gosto. Amor, não tô... Legal não, tô passando meio mal. Jô, acho que eu exagerei no jantar. Quer voltar pra casa da sua mãe? Não. Quero ficar longe de você nem um minuto. Por que você tá rindo, hein? Da última vez que você sentiu enjoo, a gente descobriu que você tava grávida da nininha. Não é verdade. E será que você não estaria novamente? Não, meu amor. Eu acho que... Sei lá, eu acho que se eu tivesse grávida, eu ia sentir aqui dentro, né? Deve ser só o balanço do barco mesmo. Um enjoo passou? Passou, meu amor, tô maravilhosa. Deve ter sido o mesmo balanço do barco. Ai, meu amor, tô tão ansiosa, eu quero chegar logo na Praia da Morelinha. Quem sabe dessa vez a gente não encontra a nossa filhinha. É difícil acreditar que o louco vai cumprir um trato. Não faz parte da natureza dele. É muito mais provável que ele esteja querendo te enganar mais uma vez. E você sabe disso. Chegamos, galera! Cenário perfeito pro meu reencontro com a Clarice. Mas será que a Clarice vem mesmo? Se ela tiver um pingo de inteligência, não vem não, morô? Por que ela ia acreditar em tu, mano? A Clarice não perde uma chance de reencontrar a filha. Ela vem. Eu vou levar a Clarice comigo. Tu vai sequestrar a Clarice, meu amor? Vou. Atenção. Atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se tu quiser extraitória, gostaria de extraitória sem precisar de três comentários. É muito simples. É só interromper o vídeo por aqui. Esperar apostar a próxima parte. E esses três primeiros minutos da próxima parte. Então, se desconto isso, tá bom? Olá, YouTube! Olá, queridos! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom e tem por tudo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler com carinho, com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que é a continuação desta parte. Está na próxima, que eu vou postar ainda hoje aqui no canal, se vocês me permitem, tá bom? Mas antes de eu começar a falar muito sobre essa parte aqui em específico, deixa eu primeiro explicar como é que as coisas funcionam aqui pelo canal. As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. O que isso quer dizer? Que eu estou plenamente ciente de que eu falo mais do que a história, mas também estou bastante ciente de que vocês não precisam extrair os meus comentários, tá bom? Assistam os primeiros minutos de cada parte e vocês depois podem ignorar os últimos minutos sem problema nenhum. Ou seja, é totalmente simples e possível. Eu não entendo qual é a dificuldade que algumas pessoas têm em entender isso. Que vocês podem assistir só os primeiros minutos. E desta forma, obviamente, vocês podem assistir a história completa sem precisar extrair o comentário. Porque como eu já havia dito e volto a repetir, os comentários estão no fim. Como agora, por exemplo, vocês estão a falar é porque daqui para lá são só os meus comentários, não tem mais nada de história. Então, se tu gostaria de mostrar agora, você acha que por quê? Por que queres? Porque a história já terminou. Então, depois, para não virem deixar comentários aqui do gênero, tipo, ah, fala muito. Vou colocar na aula lá, tá bom? E é isso. Outra coisa que é muito importante é que vocês ativem o sininho de notificações. Porque quando vocês ativam o sininho, o YouTube, ele entende que vocês gostam do conteúdo e passa a vos notificar toda vez que eu posto um vídeo. É obrigatório? Não, queridos. Não é. Não é obrigatório. Quem não gosta do canal, quem não gosta das histórias, não precisa ativar o sininho, não precisa se inscrever no canal, não precisa fazer nada disto. Pode simplesmente procurar outros canais aí pelo YouTube e fazer parte destes outros canais, tá bom? Então, estas informações eu dou para as pessoas que gostam do meu canal, para as pessoas que acompanham o meu canal. E eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus que estão chegando pessoas novas aqui pelo canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu espero muito que vocês gostem do canal e que também gostem das histórias, tá bom? E todas as pessoas que já estão aqui comigo há bastante tempo, de igual forma, agradeço muito por toda a força, por todo o apoio. E é isso. Que Deus abençoe também a vida de cada um de vocês. E eu espero também que vocês gostem do canal, que vocês gostem das histórias. Que vocês continuem aqui no canal. E é isso. Belos de Jesus. É o seguinte. Aqui na descrição do vídeo tem o link do meu Instagram. Se vocês puderem dar aquela força básica de sempre, nem que não custa nada, etc. É só clicar nesse link. Vocês serão redoricionados ao meu Instagram. E lá nós podemos conversar com mais facilidade. Mais do que isso. Vou realizar o meu link de chegar aos mil seguidores, por favorzinha, tá bom? E é isso. Outra coisa que é muito importante também é que vocês se inscrevam no meu canal pessoal com o boy. Nós mostramos o nosso dia a dia e tudo mais. Tem bem tanto de tudo lá. O link está aqui, afixado no primeiro comentário. Vocês podem entrar sem compromisso também. Podem dar uma olhada nos vídeos. Se gostarem, se inscrevam, se não gostarem, não tem problema. Podem não se inscrever, que está tudo bem. É normal. Está tudo certo, tá bom? Nossa, aqui está muito quieto. E é isso. Eu fiquei muito tempo aqui a reparar o comentário, porque ao mesmo tempo que eu estou a gravar, ao mesmo tempo que eu estou a colocar os vídeos para exportar, sabe como é que é? Hoje é dia 30, amanhã é 31, então amanhã, muito provavelmente, 100% de chance, 99%, 99% de chance de eu não trabalhar amanhã. Então, já estou a tentar pelo menos postar esses vídeos de hoje. Então, se amanhã eu não trabalhar, esses serão os últimos vídeos do ano. E vocês... Tô com uma falta de ânimo. E é isso aí, abençoados. É isso aí. Vamos lá, começar aqui a comentar sobre o que nos interessa, porque... Na parte anterior, infelizmente, vocês viram que o... O louco havia sequestrado o Dani, e ele passou por todo aquele processo, de ser maltratado, não sei o que é. Mas o Daniel simplesmente conseguiu fugir. Como ele fugiu, não nos mostraram. Alguém pode, se calhar, comentar, ah, mas tu não colocaste como é que o Daniel fugiu. Não nos mostraram vocês. Do nada nos mostraram, enquanto o Daniel já estava a fugir, o louco a perguntar, ah, como é que tu conseguiste me soltar? E o louco, sem nenhuma arma. E, ah, o Daniel, graças a Deus, conseguiu fugir. E a Clarice já estava desesperada da procura dele. Então, ela acabou indo ao encontro que havia marcado com o louco. O louco, cara de pau. Vocês ficaram de pau, ainda fingindo que estava com o Daniel. Sendo que ele sabia, aproveitamente, que o Daniel havia fugido. Que sonso! Que sonso! Mas, pronto. Que bom que a Clarice não foi sozinha. Porque a Clarice já começou a abrir visão de que as coisas que o louco fala, ela não foi sozinha. Até porque o louco tentou agarrar na força. Graças a Deus, meus irmãos do Daniel estavam lá escondidos e acabaram ajudando ela e tudo mais. E ela, graças a Deus, acabou recebendo, na hora, uma ligação do Daniel. E sim, ela descobriu que o Daniel estava vivo. Graças a Deus, ele estava vivo. Já tinha conseguido fugir. Não estava nas mãos do louco. E eles tentaram levar o louco à força. Tipo, o peitiço virou contra o peiticeiro. Agora, eles queriam sequestrar o louco. Para fazer ele falar à força onde estava a filha deles. Foi basicamente isso que aconteceu. Mas, eles não conseguiram porque a polícia chegou na hora. E, obviamente, não permitiram que isso acontecesse. E o louco ainda teve coragem de dar queixa. Nossa. Que loucura. O que aconteceu mais na porta anterior? Ah, Daniel encontrou um novo esconderijo num barco. Eu não sei, Daniel se escondeu no céu, na terra, na água. Em todos os confins. Estou falando... Desculpa, eu tô era com a educação, tá bom? Mas, ele conseguiu um novo esconderijo. Um barco, né? E... Estava lá em love com a Clarice. Não, a Clarice está enjoada. Já sabem, vocês. Sempre que uma mulher está enjoada na novela, ela está grávida. Então, a Clarice nega estar grávida. Mas, ela está grávida. Ela só não sabe. E, querendo mostrar no finalzinho, eu acho. Até porque ela ainda não precisa evitar. Mas, meu palpito vai que ela está grávida. Vocês querem apostar na porta que ela está grávida. Vamos pagar. Mas, pronto. Então, é isso, queridos. Vemo-nos na próxima parte. Eu vou apostar ainda hoje. Promessa, promessa, tá bom? Ainda hoje. E é isso. Então, sem mais demoras, sem mais regulação. Eu vou desaparecer do rosto belíssimo. E crá em 3, 2, 1. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.